Viva BGS! Fala galera ligada aqui no canal Nadi Games! Eu sou a Nadi, eu vim trazer pra vocês um vídeo pós-BGS. Eu vou mostrar pra vocês tudo o que eu consegui, vou responder algumas perguntas e ainda vou colocar a entrevista que eu tive com o super gente boa, PeePeeChu. Vou começar aqui, eu tenho uma sacola, Sony, uhuuu, yeah! Eu ganhei tipo, cara lá no estande da Sony foi uma loucura, eu fiquei lá, tem muitos fãs que trabalham no estande e são meus fãs, e eu fui jogar tipo Firecore 4, eu terminei de jogar e vieram um monte de cara do estande da Sony tira foto comigo! Tipo, eu fiquei super feliz e eu consegui várias coisas bem legais. Tipo, o fim de BGS foi assim, eu fiquei andando tipo, que é um fantasma, aí a gente tem que dar uma e-mail de pobre né, você tem que chegar, ouviu, moço, moço, tá sobrando alguma coisa aí, ajuda o canal! Então, eu tenho que conseguir do Bloodborne aqui, muito bom o jogo, eu tive uma prévia lá no BGS, pelo amor de Deus, o negócio arrepiou. The Witch 3, ah, então aqui ó, já coloquei no meu cara, DriveClub, Fórmula 1 2014, 2014 né, é, Azul que eu fiquei aqui também, mais The Witcher 3, The Last of Us, uh, eu sei que tem muita gente que é fã né, e o The Order, esse de LittleBigPlanet 3 já tá aqui também, que meu, adoro, tem um jogo do Sony que eu amo, é LittleBigPlanet, desde o começo, eu sempre quis jogar esse jogo, é, nossa cara, eu fui jogando, tá uma bagunça, ó, eu tenho esse cosser aqui, me enganou que ele tá meio grudado, que eu vou pôr na parede, mas ó, The Crew, já tem ali, lá em cima, mas olha o que tem aqui na frente dele, Cartier 4, uhul, claro que vai pra minha parede também, o que mais faz aqui, pô, essa minha mãe zoou hein, velho, minha mãe fica dobrando do jeito que ela gosta, vou fazer o Last of Us, uma camiseta bem legal, ela só se inscreve, muito legal, só que tipo, não dá pra surtear, porque ela é tamanho P, ela é tamanho P, tipo, não vai servir, cara, em vocês, é que eu pedi, sabe, ô, moça, tem uma camiseta aí, aí ele falou, tem, peraí, ele foi todo empurrado pros carros, mas consegui, ó, bem bonitona, linda, né, eu tenho outra, tem mais uma, ah, essa aqui é muito legal, cara, The Order, ela é brilhante, adorei, muito linda, eu tenho uma, ah, essa é, essa é linda demais, Far Cry 4, ó as costas, a de games, passando a mão em tudo na BGS, tem outra aqui, ó, do Assassin's Creed, mas é P também, se alguém é magrelinho aí, me fala, eu ganhei uma camiseta do Baixaque Jogos, Mari, um beijo pra você, gente, a galera do Baixaque Jogos, elas são demais, 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 de fofos, são lindos, eu adoro eles, e beijo, beijo, beijo pra Mari, foi, foi só, gente, que eu consegui, só, aí no meio da BGS, eu encontrei o Pipitiu, gente, ele é muito gente boa, pessoalmente, e consegui fazer uma entrevista com ele, pra quem eu encontrei aqui na Brasil Games Show, quem, 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 essa figura aqui, essa pessoa, olá, pessoas, tudo bem, Nath, tudo bem, e você, Duda, tô ótimo, tô muito bem, feliz da vida, e finalmente encontrei essa peça aqui, rodando o bagulho inteiro e não achava, e achei, difícil se comunicar aqui dentro, viu, gente, muito difícil, isso. E aí, Pipitiu, o que você tá achando do evento esse ano? Eu não vi ano passado, mas pelo que eu escutei, o pessoal tá falando que esse ano tá mais legal, porque tem os jogos pra você, você ver o jogo feito, e ano passado só tinha os consoles nova geração, mas não tinha nada assim, palpável, né, que você podia, e esse ano o pessoal tá falando isso, eu não sei, pra mim, pra mim tá bom, eu tô me divertindo, tá legal, gente pra caramba, e você que já tá acostumada, o que que você achou? Não, porque você tá acostumada, eu não sei, eu sou novo aqui, é a minha primeira BGS. Ah, a minha é a quarta. Aí, ó. A minha é a quarta. No começo, a primeira BGS que eu fui era no Rio de Janeiro, era tudo assim, sabe, vila indiana, sei a reta, agora tá bem maior, tá grande pra caramba, tá grande. Queria perguntar pra você, uma coisa meio fora da BGS, você saiu da Espanha, só pra vir pra BGS, quem você tá se sentindo aqui no Brasil novamente, essa galera, esse amor? É. Ainda tô no jet lag, né, porque eu cheguei outro dia, já fui pra São Paulo, quer dizer, eu sou do Rio, já fui pro Rio, já fui pra São Paulo, pra casa dos irmãos, já apanhei lá com os irmãos, já pra cacete, e já vim pra BGS. Eu vim esse ano só pra, da Espanha, só pra BGS, e depois eu volto, vou ficar no Rio um pouquinho mais, mas a ideia era vir pra BGS, por isso que eu tô na BGS, por isso que eu vim pra BGS, da Espanha pra BGS. Vocês entenderam, né? Finalmente a gente conhece a galera que a gente tá sempre jogando junto, batendo papo virtualmente, estamos tendo contato físico, tapa o olho ali do moço ali, ó, tá olhando, tá olhando feio. Eu que tenho vergonha mesmo. Fim de feira, tamo cansadão, mas tamo aí, domingo, domingo tamo aí também, né? Tamo aí. Tamo aí. Então, ó galera, dá like nessa porra, e tamo junto, ó, o canal Nade Games, né Nade? Isso aí, Nade Games. Oi, desculpa aí amigo. Precisa bater no carro. Valeu gente, até a próxima, valeu. Ó, e pra finalizar esse vídeo aqui, vocês são demais, vocês são muito carinhosos, amei ver todos vocês, sempre que pude, eu sempre dei o máximo de atenção que eu puder, que eu pude na hora. Mas eu percebi que muita gente me perguntava onde estão os meus copos, jogos, ou melhor, o X-Cops One. Todo mundo sabe que eu recebi copos no lugar do meu Xbox One, que tá aqui embaixo, né? Então, todo mundo ficava me perguntando, BGS, Nade, cadê os copos? Cadê os copos? Você ainda tem os copos? Sim, eu fiquei com os copos. Essa é a Smart Glass mais próximo da realidade. Nunca usei, nunca usei esses copos. E cara, foi uma decepção ver esses copos. Eu nunca pensei que copos ia ser um problema na minha vida. Sério, nunca mais comprei nenhum. Todos. Esse é o meu Smart Glass. Minha coleçãozinha Smart Glass. E é verdade, gente, eu passei um nervoso, passei uma raiva, mas no fim Shop Time me ligou no outro dia, sou preocupado. Aí eu lembro que até filmei o cara entregando o verdadeiro Xbox One, e eu não precisei devolver esses copos, né? Pelo menos eu tenho aqui umas taxas pra passar o ano novo, né? Quero dizer que a BGS esse ano foi demais. Eu curti muito. Todos os dias eu estava lá, trabalhei pra caramba. Quem acompanhou o canal sabe que eu fiz muita coisa nessa BGS. Eu agradeço todo mundo. A HyperX, a On Game, a galera da Ubisoft, da Rosa Arais, tipo, todo mundo. Todo mundo me ajudou mesmo. Galera, viva a BGS! Desce! Olha o que eu ganhei de um fã na Brasil Game Show. Uma camiseta com um desenho meu, gente! Olha que demais, meu! Valeu! Ah! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri